Olha pra essa cara feia! Eu sei, Blue! Você pensa que é melhor que eu! É o que vamos ver! O que você falou? Você vai pagar por isso! O que você falou? 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 Vamos, amigos! O que você falou? 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 Orlando! CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Suas palavras, boyfriend! Super Hyde está aqui! Lute com alguém do seu tamanho! Sua laranja corrompida! Você pensa que eu estou sozinho, é? Se inscreva no canal! Vai embora laranja! E nunca mais volte! Inacreditável! Eu vou voltar, boyfriend! E vou corromper todos vocês! Mua! Você é tão corajoso, boyfriend! Ai, eu preciso ir no banheiro! Eu não vou conseguir segurar por muito tempo! Talvez atrás dessa porta... Peraí, onde é que eu estou? Aqui não é o banheiro! O que é esse barulho? Ah! Essa não é uma boa hora pra música! Tchau! 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 meu deus que alivio parece que aquele monstro já foi ai de novo não e aí é e eu 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 Ufa, foi por pouco. Ei Figger! Qual é? Bate aí! Ah! Então beleza parceiro! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!